Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Pessoal, esse jogo aqui é baseado no Lineage 1 No Chronicle 1 do Lineage Cara, tá muito top esse game aqui Vai aqui no cantinho do Youtube Aumenta ali a qualidade, coloca 1080p a 60fps Vocês vão ver que movimentação top desse jogo Esse jogo aqui é o Lineage 1 Purim É o Lineage 1 Purim Pra quem gosta do Lineage, só que tá com o gráfico melhorado né Cara, a movimentação tá muito show Vai aqui no cantinho do Youtube e coloca 1080p a 60fps Vocês vão ver que show Vamos ver se eu consigo fazer uma quest aqui só pra vocês verem Bem rapidinho Vamos dar TP? Aqui tem a opção de dar TP pro local Deixa eu diminuir aqui o gráfico O zoom Olha que top, cara O jogo tá muito top Tem que matar 20 mob Ó, já dá pra rolar um PVP aqui, ó Ih, a mulher escapou Vamos ver se dá pra rolar um PVP aqui Pera aí Já vou me arrombar logo Ih, caiu a net Provavelmente caiu a net Chhhhh Aqui, ó Ó, ó Ó, ó Ó Ó Ó Tchau, tchau. A internet tá muito ruim, cara. Mas acho que já deu pra vocês verem aí mais ou menos como é que tá o game. Olha. Tá muito da hora esse jogo. Olha essa maguinha aqui. Show de bola. Bom, então... Só queria mostrar pra vocês um pouquinho a mecânica desse game. A movimentação, o gráfico. E é isso aí.